A CIDADE NO BRASIL Luísa Gente, olha só, até quando que a gente vai ficar escolhendo isso da Luísa? Isso não tá certo Errado também não tá, Carol É um assunto delicado Não cabe a nós Mas ela é minha irmã Mas não é assim que funciona, Carol Gente, não são vocês que vão decidir isso Eu realmente já não sei mais como conduzir essa situação A sensação que eu tenho é que eu tô vivendo um déjà vu, sabe? Amor, que susto você deu na gente Mas graças a Deus já tá tudo bem Você já tá em casa Posso confiar em você? E aí E aí E aí Obrigado.